Olá, de Frei Luiz, apresenta a palestra que você não assistiu. André Trigueiro, jornalista, pós-graduação em gestão ambiental pela COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor e criador do curso de jornalismo ambiental da PUC-Rio, escritor, palestrante, repórter da Globo, editor-chefe do Cidades e Soluções, comentarista do programa Estúdio I e em pauta da Globo News, colunista das rádios Espírita Boa Nova e da Web Rádio Fraternidade e da Rádio CBN. autor de vários livros, entre os quais Viver é a Melhor Opção. Este livro, quando nós criamos a Sala 14, que é uma sala que nós temos para atendimento a pessoas com tendência a suicídio, eu liguei para o André e pedi autorização a ele para botar o nome da nossa Sala 14 em Viver é a Melhor Opção. E ele nos concedeu esse presente. A nossa sala é conhecida, é tratada como Viver é a Melhor Opção, que é a nossa sala que atende a pessoas com tendência a suicídio. Então, de novo, autor de vários livros, entre eles, Viver é a Melhor Opção, a Prevenção do Suicídio no Brasil e no Mundo, o Espiritismo e Ecologia. Além disso, André tem uma série de outros livros publicados. A força do um, Espiritismo e Ecologia. E o mais novo deles todos, junto com a Deilson Salles, o Grito da Terra. Então, é um prazer receber o André na nossa casa. Ele, a sua companheira, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. E que muitas outras retornem aqui, porque será sempre um prazer tê-los entre nós, recebê-los nesta humilde casa. Muito obrigado pelo amor, pelo carinho, pela dedicação que vocês têm com a nossa casa, com o nosso público, com aqueles que nos assistem virtualmente. Muito obrigado. André, desnecessário se faz apresentar o microfone a você, né? Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar de volta a essa casa, onde temos muitos amigos, onde registramos boas lembranças de diferentes episódios, histórias, contatos. A inspiração para o que eu vou falar aqui hoje, com toda franqueza, vem do compartilhamento de um sentimento de profunda tristeza, de uma de minhas filhas, essa semana. Ela que é mais recatada, só conversa sobre assuntos que ela realmente tem a demanda de falar. E ela manifestou, com a voz um tanto embargada, os olhos marejados, um sentimento de tristeza, segundo ela decorrente de um profundo desalento, uma enorme desesperança que as meninas da idade dela, na faixa de 20 e poucos anos, e ela percebeu isso, sentem em relação à capacidade de nós, humanos, conseguirmos reverter a escalada de destruição do planeta, do meio ambiente, do clima. Ela razoavelmente bem informada sobre o que está acontecendo num ano particularmente difícil como 2023. Não há outro ano que eu tenha recordação em que nós tivemos tantos eventos climáticos extremos em todas as regiões do Brasil, em todos os países do mundo, e a constatação de que não estaríamos, a nossa espécie, fazendo o que precisa ser feito para reverter esse cenário de destruição. Eu percebi, na manifestação da minha filha, o que, vindo para cá no carro com a mãe, Cláudia, se convencionou chamar de eco-ansiedade. Quem é psicólogo já deve ter percebido que há uma nova linha de abordagem terapêutica baseado no medo, no pânico, que jovens, principalmente, mas não apenas, sentem em relação ao risco de faltar água, da poluição degringolar o sistema climático de vez, de não termos acesso à alimentação saudável, de não termos, portanto, as condições de habitabilidade no nosso lar planetário, e nós espíritas sabemos, concebido, projetado, com tanto esmero, com tanto amor, pelo Mestre Jesus. Quando eu ouvi a minha filha, me veio à cabeça, é curioso, a mente da gente, como é que a gente vai fazendo associação de ideias, como várias denominações cristãs, particularmente aquelas que interpretam literalmente a Bíblia na linha criacionista, que não relativiza as expressões e palavras, mas toma literalmente a ideia encerrada nos textos do Antigo e do Novo Testamento, nesse período, não apenas de crise ambiental e climática, mas nós estamos testemunhando horrorizados guerras fratricidas pelo mundo, Rússia e Ucrânia, Hamas e Israel, cenas que não imaginávamos, pelo menos eu não imaginava ser possível, nesse momento da história, que a gente testemunhasse tamanha desumanidade, barbárie. A soma disso tudo nos alcança. Eu achei muito interessante a página de abertura, falando do jugo suave do fardo leve, porque é um momento de testemunho. eu vou chegar lá, assim me parece. Mas estamos vivendo, nesse momento, um combo de emoções, sentimentos e percepções que deprime o nosso psiquismo, afronta a nossa fé. E, em certa medida, se não estivermos focados naquilo que o Mestre falou, vigiai e orai, nos momentos de invigilância, isso pode determinar abalos emocionais importantes, na direção da desesperança. Essas denominações cristãs que eu estava me referindo, transformam esse cenário sombrio em nutriente para uma corrente de pensamento religioso que faz apologia do catastrofismo baseado numa interpretação do apocalipse. No sentido de que o mundo vai acabar, são chegados os tempos do final desse planeta e essa é a linha criacionista literal. Não é a nossa. E é importante nós, como espíritas, e hoje tenho essa oportunidade, inspirado na minha filha, para tentar reposicionar a nossa fé na prateleira da fé raciocinada, aonde a doutrina espírita está assentada. porque no século XIX, Kardec, nos dois textos finais da Gênese, intitulados Sinais dos Tempos e a Nova Era, são os dois textos finais da Gênese, ali Kardec faz uma leitura, uma interpretação, eu diria, muito lúcida a respeito do que seria o final dos tempos e o que seria Apocalipse. O Apocalipse de João, bem compreendido, Apocalipse significa revelação. João, apóstolo dileto de Jesus, o único não supliciado, aquele que acompanhou Maria até seu desenlace já com idade avançada e João, evangelista, já idoso na ilha de Pátimo, tem essa percepção do momento que estamos atravessando agora e sim, ele usa metaforicamente, alguns teólogos reportam isso como um receio de não ser perseguido pelo poder da época, então, ele usou linguagem cifrada para evitar perseguições do poder da época em que ele reporta assim o final dos tempos e a luz do espiritismo é bom ficar claro, a terra não vai acabar, vamos deixar em português castiço, muito claro isso, a terra não vai acabar. No mundo da matéria, no universo, tudo se transforma o tempo todo, haverá o momento em que o sol, a lua, os cometas, os meteoros, os planetas, inclusive a terra, vão colapsar. daqui a alguns bilhões de anos, portanto, a terra não vai acabar, para decepção de muitos catastrofistas, inclusive que se dizem cristãos, a terra não vai acabar. Agora, sim, o final dos tempos alude ao final de algo, algo, haverá de acabar, e não vai acabar por decreto, sideral, não vai acabar de uma hora para a outra, a um gradualismo. É uma mudança de cultura, uma mudança de princípios e valores que regem as massas. A maior parte da humanidade haverá de compreender a necessidade do respeito, da tolerância, a ideia de que nós precisamos ter um projeto coletivo de existência. Se não tiver bom para todo mundo, não está para ninguém, vão no popular. É mais ou menos isso. a necessidade de não tolerar desigualdades de diferentes aspectos, de renda, de credo, de raça, de gênero, do que seja. Espiritismo é claro em relação a isso no livro dos Espíritos, na parte 3 das leis morais, a lei da igualdade. É bom prestar atenção. E o que Kardec assinala é que essa transição planetária, essa mudança de vibração, essa mudança de frequência, essa nova sintonia, aonde o amor será o norte magnético da bússola e não haverá uma humanidade perfeita. Mundo de regeneração não é uma humanidade perfeita. E Kardec na Gênesis chama atenção. é uma humanidade predisposta a acertar. E aqueles de nós renitentes no mal, no erro, na violência, na barbárie, já não está tendo permissão para reencarnar. É o gradualismo. Isso não se resolve por etapas. Eu estou com 57 anos, eu já botei na minha cachola. Nessa vida eu não vou ver isso se resolver. e talvez na próxima, se eu tiver o mérito de voltar para cá. Porque o próprio espiritismo denomina a vida na terra como algo muito rápido, uma fagulha no tempo. Mas esse processo está em curso e ele não começou agora. Mas agora a gente está percebendo, penso eu, a tintura mais forte daquilo que eu vou ler para vocês que está na Gênesis com a assinatura de Kardec. Uma mudança tão radical como a se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. É isso que eu quero chamar a atenção, que momento é isso que a gente está enfrentando. Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações até que o terreno se ache aplanado e reestabelecido o equilíbrio. é, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismas ou catástrofes puramente materiais. os períodos de transição planetária, isso não vale só para a Terra e não é só espírito ou espiritualista que diz isso, sociólogos, antropólogos, filósofos, pensadores. O que seria um momento de transição? como se a maioria de nós tivesse a clareza do que não importa mais fazer ou seguir. Uma lucidez incrível. O sistema político precisa mudar. Os políticos estão mal no filme. A credibilidade da representação política não é só no Brasil, não. Não está legal. O sistema econômico que promove desigualdade, assimetria na distribuição de oportunidades e recursos precisa mudar. O Papa Francisco na encíclica Laudato Si de 2015 disse isso com todas as letras. Esse sistema não nos interessa. Basicamente por dois motivos. Ele destrói o meio ambiente e ele não promove a igualdade social. Eu estou dando spoiler da encíclica. É isso. A relação estabelecida entre a nossa espécie líder topo da cadeia evolutiva dotada de intelecto superior pensamento lógico pensamento abstrato noção de Deus nós somos aqui o topo da evolução nesse planeta. Essa espécie não percebeu os riscos que corre com a destruição sistemática dos recursos que fomentam vida. produzem vida. E a vida para todos os espiritualistas religiosos pessoas de fé é sagrada. Nós estamos determinando o esgarçamento das condições de habitabilidade no planeta. Não é salvem o planeta preste atenção nisso não é salvem o planeta porque o planeta não dá a mínima para a gente. Gaia pela mitologia grega essa mãe terra se os filhos rebeldes fazem escolhas que determinam problemas em relação a clima água terra fértil lixo que não se degrada etc Gaia é uma velha senhora de quase 5 bilhões de anos que haverá de esperar os infortúnios de uma das criaturas desse planeta no caso a mais evoluída determinar pela lei de causa e efeito problemas para essa espécie. Portanto não é salvem o planeta é salvem-se porque todos os danos mensuráveis e aferíveis ambientais eles se voltam contra nós e nós dentro da perspectiva de um sistema inteligente como é a terra como é a natureza se não nos comportarmos adequadamente vamos sofrer os efeitos desses atos insanos que remetem a uma palavra nova ao ecocídio suicídio a gente sabe o que é é o ato individual voluntário invariavelmente no momento de perturbação que uma criatura se deixa levar pela ideia do auto-extermínio para resolver um problema o que é ecocídio é quando um grupo relativamente numeroso importante de pessoas ignorando as leis que regem a vida depredam a vida antes da palestra eu fui ali na fonte na fonte botar minha mãozinha lá quando eu soube que não era água da sedar era da montanha eu falei deixa eu fazer uma imersão o que que acontece no lar de freio Luiz se ele resolve abrir 50 fontes diferentes aqui a partir do mesmo manancial não vai ter água para 50 fontes tem que saber cuidar nós não estamos sabendo cuidar esse é o ponto ah o problema é da terra o problema é nosso a terra haverá de reconfigurar o software depois de o vírus do problema ser castigado por si aliás não é castigado tem uma frase de um pensador muito interessante que diz assim na natureza não existem castigos nem recompensas existem consequências o espiritismo quando fala de lei de causa e efeito é preciso e cirúrgico aqui se faz aqui se paga lei de causa e efeito e Deus delega Deus terceiriza porque você pode rezar para a crise ambiental acabar você pode rezar para o efeito estufa se reverter você pode rezar para o plástico que vira microplástico e a gente ingere esse plástico com peixe com água com tudo Deus faça desaparecer o plástico Deus recomponha a floresta amazônica e o pantanal Deus apague as chamas das queimadas esse não é o Deus dos espíritas o Deus dos espíritas pelas leis que regem a vida e a natureza no momento em que fomos dotados de livre arbítrio saímos do reino animal animal é movido por instinto num dado momento fomos presenteados pela divindade com um dispositivo fundamental livre arbítrio o que significa a partir de agora não é só instinto é escolha livre arbítrio e as escolhas vão determinando consciência a consciência é a capacidade que a gente tem de perceber se a escolha nos favorece ou não eu estou fazendo um resumo aqui da cosmovisão espírita não sou mais animal irracional sou humano humano significa sou dotado de consciência realizo escolhas soberanamente e preciso aprender com meus acertos e meus erros evolução é isso evolução é mérito pessoal e intransferível ninguém evolui pelo outro cada um que faça suas escolhas mãe não evolui pelo filho é ninguém pode invadir o espaço aéreo do outro para dizer vou fazer tudo para você ser feliz e tudo para você fazer essa vida a melhor experiência evolutiva ao seu alcance pai e mãe principalmente podem facilitar são facilitadores mas não determinam escolhas quantos pais religiosos caridosos que fazem tudo de bom tem filhos que não necessariamente seguem nesse caminho e enveredam no território da criminalidade no território das drogas enfim isto posto o que que foi 2023 para a gente ter para não cair muito a vibração eu vou fazer aqui uma versão minimalista estamos em novembro quase dezembro eu quero lembrar para vocês porque que esse ano foi um ano diferente de todos os outros que a gente tenha nesse planeta percebido do ponto de vista das respostas pela ação de lei de causa e efeito que a natureza está dando a nós e só vou falar de clima o ano começa no Brasil com a maior chuva já registrada na história desse país no litoral de São Paulo 600 milímetros de chuva nem noé na época do dilúvio se chovesse 600 milímetros deixaria de estar em apuros chuva de 100 milímetros aqui no rio já é aguaceiro deslizamento de terra enchente 100 multiplica por 6 isso foi o que choveu no litoral de São Paulo algo espantoso e medido por pluviômetro o que aconteceu e está acontecendo a maior estiagem da história da Amazônia o que é estiagem não está chovendo no lugar do mundo que mais chove ah André mas tem seca e tem período chuvoso essa seca e eu tive lá um mês atrás jamais se viu apenas no estado do Amazonas 62 municípios todos os municípios do estado do Amazonas em situação de emergência por falta d'água ah mas falta d'água distribui água minera o pessoal acha que água é só água de beber água na Amazônia quem já esteve lá é meio de transporte aonde tem rio você tem como se locomover para fazer a comprinha no mercado trazer remédio da farmácia passar no posto do INSS se você não tem rio suficiente para chegar onde você quer você não sai de onde você está isso ouvi de perto é um flagelo que atinge apenas no estado do Amazonas mais de meio milhão de irmãos brasileiros e não ainda resolvida essa tragédia tivemos um incêndio no Pantanal no Rio Grande do Sul quem é gaúcho tem amigo gaúcho ou tem parente gaúcho sabe que você conta nos dedos um período chuvoso tão intenso e catastrófico quanto os nossos irmãos do Sul estão enfrentando apenas na bacia hidrográfica Taquari Antas onde vivem um milhão e quatrocentas mil pessoas o nível do rio transbordou duas vezes no intervalo de pouco mais de dois meses como nunca antes até Porto Alegre agora essa semana o nível do Guaíba subiu é raro acontecer aconteceu estava previsto estava pela combinação do fenômeno é o ninho com aquecimento global aonde eu quero chegar eu vou parar por aqui para a vibração não cair muito aonde eu quero chegar aquilo que vem sendo previsto há décadas pelos cientistas cuidado com a queima progressiva de petróleo carvão e gás principalmente no mundo e cuidado com os desmatamentos porque o resultado de tudo isso é gases estufa que ficam aglomerados na atmosfera o raio do sol entra gera calor e o calor não se dissipa é como uma sauna é como uma estufa quem já foi ao jardim botânico telhado de vidro o raio de sol entra o calor fica aprisionado dentro da estufa dizem que é bom para as plantinhas mas não é bom para a gente então temos aqui um problema tudo que está acontecendo não pode ser chamado de surpresa ano passado quando a gente relançou o espiritismo ecologia com novos conteúdos completou-se 50 anos da primeira conferência internacional de meio ambiente do mundo em Estocolmo na Suécia passaram-se 50 anos e a gente continua no rame-rame de dizer precisamos fazer a proteção a conservação dos recursos naturais precisamos mudar a forma de construir casa de pensar a locomoção das pessoas com motores a combustão precisamos pensar no planejamento urbano das cidades com mais árvores aliás aqui na Boiona vou te contar para chegar aqui aqui a gente chega no paraíso para chegar aqui meu amigo dia de sol a pino não é brincadeira não ilha de calor que se chama afeta a saúde e afeta quem tem comorbidade eu estou falando de saúde resiliência longevidade alegria de viver numa cidade quente como o Rio de Janeiro isso não deveria ser um assunto periférico isso diz respeito a nossa qualidade de vida então percebam há 51 anos para ser preciso houve essa conferência sabe qual foi a coincidência que em 1972 no ano que a ONU fez a primeira conferência internacional de meio ambiente Joana de Ângeles pela psicografia de Divaldo Franco ditou o livro Após a Tempestade cujo capítulo 3 chama-se Poluição e Psicosfera e no capítulo 3 aparece Joana de Ângeles 51 anos atrás falando como a humanidade precisava prestar atenção está lá escrito na deferência ao Deus Petróleo Deus caixa baixa minúscula nós somos muito gratos a todo o desenvolvimento que o petróleo permitiu no século passado para a humanidade e para o Brasil se lembra do petróleo é nosso da Petrobras ok agora a petróleo é encrenca esse é o ponto eu estou vindo ao Frei Luiz na semana em que a Petrobras a maior empresa do Brasil determinou o planejamento de investimentos para os próximos quatro anos 2024 a 2028 era um momento importante de você fazer o que algumas petroleiras no mundo estão fazendo ainda é para investir em petróleo ok só tem um detalhe você precisa investir em fontes renováveis de energia mudar o seu business na direção do que não agrava a crise climática e na minha opinião eu vou dar números para vocês vocês façam juízo de valor 102 bilhões de reais serão investidos nos próximos quatro anos majoritariamente em petróleo apenas 7 bilhões serão investidos eólica solar hidrogênio verde projeto de descarbonização nesse ritmo não vai dar certo Wilson o cristão ele não é acomodado o cristão ele não renuncia ao direito de se indignar em nome da paz o cristão precisa incomodar em favor da vida tem pessoas que dizem assim quando eu estiver em dúvida e é bom dizer isso pensarem em Jesus para ter uma inspiração sobre como proceder se você passar o pente fino na biografia de Jesus você vai ver o quanto o Nazareno provavelmente não veio ao mundo tão incomodado com os pecadores ele veio auxiliar socorrer os pecadores ele veio incomodar os doutores da lei que em última instância foi quem determinou a crucificação na manipulação daquele julgamento portanto eu estou aqui me perdoem compartilhando uma ideia que é uma ideia espírita do meu ponto de vista reforma íntima para valer exercício da caridade para valer não se faz sem incomodar interesses quem dedica tempo e energia em favor da vida do planeta e do próximo haverá de ter problemas em casa no trabalho ou em relação aos invejosos ou em relação a alguém que fica dizendo você está com outros interesses aí o que você está querendo fazer o que você quer dizer com isso eu estou dando uma sacudidela em vocês como suave e docemente eu dei para minha filha no seguinte sentido ninguém aqui veio ao mundo a passeio se somos reencarnacionistas e o espiritismo preconiza a reencarnação como uma realidade da natureza humana nós viemos ao mundo muito provavelmente sabendo que pegaríamos um período de saculejo já viemos ao mundo tantas vezes mas essa é diferente por várias razões uma delas em nenhum outro período da humanidade olha que interessante isso as decisões tomadas no nosso tempo de vida aqui serão determinantes da qualidade de vida das próximas gerações nos próximos séculos meu avô não pegou isso meus bisavós muito menos esse é um fardo que pode ser leve se a gente souber encarar e não renunciar ao dever de fazer a nossa parte a literatura espírita traz muitas informações sobre o que seria um destino espiritual adequado nossos guias e mentores não esperam de nós a perfeição porque sabem em que nível estamos o que eles esperam portanto de nós se não é uma corrida que a gente deva almejar o lugar mais alto do pódio nos tirão de uma encarnação não a espiritualidade maior espera de nós que a gente faça apenas e tão somente o possível ao nosso alcance a pergunta é estamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance eu acho muito poderosa a frase de um contemporâneo de Kardec chamado Vitor Hugo acho que vocês já ouviram falar no século XIX provavelmente o mais importante escritor da França romancista poeta autor entre outros trabalhos imortais de Os Miseráveis corcunda de Notre Dame também é de Vitor Hugo quem um dia tirar a sorte grande e for a Paris na Place de Vosges tem lá o cantinho de Vitor Hugo que eles imortalizaram ali a gente não consegue ir onde Kardec codificou a doutrina essa a gente perdeu agora a gente consegue ir no cantinho de Vitor Hugo Vitor Hugo foi considerado por Kardec antes do lançamento da primeira edição do livro dos espíritos um precursor da doutrina espírita porque ele já conhecido compartilhava em público opiniões sobre comunicação com os espíritos mediunidade reencarnação Vitor Hugo se expôs publicamente com essas ideias e Kardec certa vez reconheceu esse que é dos grandes da escrita da literatura foi um precursor do espiritismo pois bem Vitor Hugo é autor de uma frase que vocês já devem ter ouvido falar por aí que eu acho muito inspiradora para esse nosso estudo nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou esse é o tempo de mudança esse é o tempo de corrigir o rumo esse é o tempo de fazer quase tudo diferente esse é o tempo de inovar arriscar sem prejuízo da sua resiliência física, psíquica, emocional arriscar no sentido de não achar que no quadradinho do seu conforto dizendo assim vou rezar sabe aquele ditado que diz do adesivo do carro hora que melhora eu acho lindo isso e acredito nisso mas eu prefiro um provérbio africano que diz enquanto reza vai fazendo porque tem outros ditados populares muito sábios Deus ajuda quem cedo madruga Deus ajuda quem trabalha não tem essas coisas faça só a gente precisa fazer a nossa parte porque a boa notícia é que nós temos todas as condições de virar esse jogo a ideia cujo tempo chegou é precisamos tornar a terra o lar planetário tal qual Jesus projetou nesse planeta há o suficiente para todos para alimentar todos para descedentar todos para que todos vivam com moradia digna para que todos tenham educação saúde e segurança esse é o planeta mais bonito da Via Láctea e se o planeta não está muito bem não está numa fase das melhores Deus não tem nada a ver com isso o apocalipse não preconiza a destruição da terra como alguns sugerem e mesmo a lei de destruição que está nas leis morais do livro dos espíritos o que é a lei de destruição é interessante o que o espiritismo chama de lei de destruição ela é compatível com a lei de evolução o que é a lei de evolução no universo nada é tudo está em constante transformação o tempo todo portanto a lei de destruição significa se há uma mudança contínua das formas dos seres orgânicos e inorgânicos os seres animados e inanimados esse planeta já passou por várias transformações se lembra Pangeia vocês estudaram isso Pangeia todos os continentes num bloco de terra a terra propriamente dita onde a gente se sustenta era um bloco só e aí veio as mudanças geológicas separando os continentes essas mudanças não cessaram terremoto todo dia tem nas camadas mais profundas do Brasil tem abalo sísmico o tempo todo a terra está em constante transformação e isso determina destruição mudança ajuste o universo está em constante transformação portanto nós aqui não podemos puxar colocar no ponto morto puxar o freio de mão e dizer ora que melhora não vai dar certo a consciência deve estabelecer a regência dos nossos pensamentos atos e sentimentos acendeu não é nem a luz amarela é a luz vermelha eu vim pra cá testemunhando a quantidade de lixo nas ruas aqui dessa parte de Jacarepaguá na Boiuna eu fiquei horrorizado Wilson sabe o quanto que a gente enterra de lixo por ano no Brasil sem reciclar algo em torno se você emprestar valor econômico a reciclagem 40 bilhões de reais por ano enterrados e o lixo orgânico que é aquele resto de fruta legume e verdura isso pode ser adubo quem vos fala dá licença é um vermicultor urbano tenho minhocas no apartamento que generosamente transformam restos de comida não pode ser qualquer uma não pode botar se come carne não pode ser carne cítrico limão laranja abacaxi não minhoca não gosta ela tem seus seus apetites portanto o que que sai dali é uma caixa que tem que ficar fechada escura trabalham 24 horas por dia não tem férias não tem décimo terceiro não tem carteira assinada trabalham enlouquecidamente transformando tudo isso em que? humus já ouviu falar? você sabia que a palavra humano deriva de humus? terra boa do pó viestes para o pó voltareis nós somos feitos de terra transformar lixo em adubo é algo que está ao nosso alcance portanto eu tenho o maior orgulho de dizer aqui sem nenhuma vaidade mas tentando dizer eu tento fazer a minha parte eu sou lixo zero se a conlurbe depender de mim para ganhar alguma coisa vai se dar mal só vai lixo aluminizado alguém come biscoitinho com embalagem aluminizada sabe aquela coisa? clube social talvez seja o biscoito mais cristão que tenho chamado clube social aquele alumíniozinho não tem função vai ter que enterrar em algum lugar razão pela qual eu não compro clube social como consumidor temos como discriminar o que não interessa ao planeta como eleitores ano que vem tem eleição para prefeito e vereador o meu gesto diz alguma coisa? façam boas escolhas façam boas escolhas para síndico façam boas escolhas escola dos filhos ou dos netos participe da reunião da escola porque se a educação eu sou filho de pai e mãe professores os dois já desencarnados dou aula na PUC desde 2003 o que eu julgo ter aprendido da função social da educação é preparar os jovens desde cedo para o mundo não é só para o mercado de trabalho é para o mundo cidadãos com princípios valores ética não é isso? você vai forjar porque nós no espiritismo e nós na pedagogia sabemos o espírito reencarna véu sobre o passado esse período de 0 a 7 anos a criança está aberta para ser digamos o laboratório onde serão incutidas novas ideias visões de mundo princípios valores educação estratégica Kardec foi um grande pedagogo com essa preocupação formar os jovens não é possível que a escola do seu filho a escola do seu neto replique o analfabetismo ambiental e climático e que seu filho saia da escola preocupado com Black Friday não é possível que a gente tenha tamanha dificuldade de perceber o que está embutido num movimento em que a gente não tem o comando é teleguiado pela mídia pela publicidade pelos apelos comerciais aí você não tem a sua regência porque o espiritismo também deixa muito claro o quanto nós somos constantemente influenciados para o bem ou para o mal aí você reencarna com a benção vamos colocar o Frei Luiz em contexto de conhecer o lar de Frei Luiz de entender o que está em jogo com o exercício da caridade porque que mesmo nos fins de semana é importante consagrar parte do tempo na dedicação ao outro no exercício do amor altruísmo do amor renúncia do amor caridade o que está em jogo com isso? evolução nós precisamos mudar de verdade e isso não é simples isso não é fácil a palavra mudança assusta eu fiz agora próxima terça-feira termina a aula na PUC com a prova final o último exercício foi perguntei para a garotada da área da comunicação jornalismo ambiental é o curso quem aí recicla o lixo quatro levantaram a mão o resto ficou calado falei vamos fazer um exercício durante dez dias eu quero que vocês separem dentro de casa o lixo seco aquele que não apadrece papel, papelão, plástico metais e vidro se tiver resíduo lá de refrigerante extrato de tomate leite lava para não atrair vetores deixa naquele cantinho quero que vocês fotografem o que vocês conseguiram juntar em dez dias e dei dicas várias dicas de como dar destinação inteligente ao seu lixo porque não é um lixo da cidade que você pode colocar em qualquer lugar é o teu lixo para onde aquele lixo for é teu sempre toda turma tem alguém que diz assim na aula seguinte professor não vai dar para fazer o exercício não eu falo o que que houve? mamãe não gostou dessa história não ela não entendeu que isso não é lixo ela sempre jogou fora ela não quer que aconteça eu sempre peço o telefone da mãe liga para ela vamos conversar ela não é obrigada pelo amor de Deus a aceitar o que eu vou dizer mas quando a gente fala de mudança de cultura não se muda a cultura por decreto esse é o exercício evolutivo que a gente precisa ter os que tem consciência do que está acontecendo globalmente precisam transformar localmente a realidade nós precisamos fazer algo diferente aliás muita coisa e é isso que Kardec coloca com todas as letras meus amigos nesse tempinho que me resta eu queria só encorajar turbinar a vontade de vocês de mudar e por que que a gente precisa mudar sair da zona de conforto sair do quadradinho e a gente é muito autocomplacente você é do bem eu sou do bem você faz caridade eu faço caridade você faz bem para o mundo eu faço bem para o mundo a gente adora com todo respeito o maior atestado de que a gente não é flor que se cheire como diria minha avó nordestina é quando a gente se olha no espelho e tem a coragem sozinho não precisa ter testemunha não pelo menos no plano da matéria para enxergar as próprias imperfeições no plural mas bota um plural bem bem forte portanto não é simples reforma íntima não é simples mudar mas eu quero compartilhar com vocês uma breve história do porquê que força, coragem e fé viraram um mantra do papo das nove onde desde o início da pandemia a gente marca presença na internet quando a gente lançou o livro que o Wilson falou da prevenção do suicídio no primeiro lançamento que foi em Santa Maria no Rio Grande do Sul pouco tempo depois da tragédia da Boate Kiss não poderia ser o melhor lugar uma pessoa que estava na fila e isso se repetiu em todos os lançamentos a pessoa diz assim esse livro não é para mim não uma pessoa próxima a mim está pensando em suicídio eu queria que você escrevesse alguma coisa que demouvesse ela dessa ideia eu falo eu não conheço a pessoa tem uma cabeçada de gente na fila eu não sou médium nesse nível de dizer pera um pouquinho Chico ainda dizia o telefone toca de lá para cá então tudo errado para mim e eu fiquei com uma ansiedade nesse primeiro momento que eu compreendi a demanda dessa pessoa e eu achei que deveria me esforçar naqueles minutos ou segundos para escrever algo que prestasse e eu fiz uma prece em silêncio e veio as três palavras força coragem e fé e aquilo e aquilo virou para mim uma boa chance de percebendo pessoas que pediam o mesmo pessoas que intuitivamente eu percebi que estavam numa situação difícil e escrever força coragem e fé muito tempo depois eu me detive nas três palavras dizendo o que elas significam de forma encadeada será que é uma lógica um nexo entre cada uma dessas palavras eu procurei pensar sobre isso eu vou compartilhar com vocês as minhas conclusões sem nenhuma pretensão de estar falando uma verdade definitiva porque força porque tudo no universo está em movimento o tempo todo como já falei agora para você sair da inércia você precisa mobilizar força saia na direção que importa não permaneça com freio de mão puxado permita-se fluir permita-se seguir permita-se avançar portanto força é um desejo de sair da caixinha ousar pensar diferente ter a cabeça aberta open mind para aquilo que faça sentido na direção que importa coragem para que? se eu vou sair de onde eu estou que estava bom estou saindo vou para onde? vai dar certo quem me garante que esse movimento vai dar o resultado que eu espero coragem para entender que fora do movimento não há salvação o espiritismo é e se auto-intitula na Gênesis há várias palavras nesse capítulo final progressista o que significa ser uma doutrina progressista? precisamos chegar ao final da encarnação reconhecendo que algo mudou porque se você chegar ao final de uma encarnação com orgulho dizendo assim nunca mudei sempre foi o mesmo me orgulho disso sempre pensei do mesmo jeito esse é um atestado de falência reencarnatória a maior prova de que a gente precisa mudar é que a gente reencarnou no mundo de provas e expiações a gente precisa fazer muita coisa diferente então coragem para mudar a força já impulsionou você numa direção vai ah mas eu não sei se eu vou estar vivo daqui a cinco minutos aproveita os cinco não sei se eu vou ter saúde para fazer isso está dando para fazer agora? segue não sei o que os outros vão pensar se eu fizer isso que me parece correto problema dos outros evolução é mérito pessoal é intransferível faça porque você sabe que é o certo faça para isso é preciso coragem pensar com a própria cabeça precisa coragem fazer a interpretação do espiritismo que lhe parece e Kardec na abertura de livro dos espíritos e o que é espiritismo tantas vezes ele falou desconfie indague não aceite não engula desconfie se tem algo no espiritismo que não faz sentido para ali pergunta para quem estuda mais tempo faça sua investigação siga no caminho que a coragem te aponta de questionar duvidar mas principalmente fazer fazer força coragem e por último fé porque nos momentos como dessa semana que a minha filha se deparou com a desesperança esse é o momento mais importante da gente abalado no nível evolutivo em que a gente se encontra todos nós temos o direito de hesitar todos nós temos o direito de duvidar eventualmente até de nos amedrontar e deixar entrar o desalento o desânimo angústia ansiedade temos esse direito mas temos o dever de realizar algum movimento que permita o resgate da nossa sanidade da nossa lucidez e a fé é aquela que empresta sentido a tudo que você faz hoje sem a certeza de ver se o resultado final é aquele que você projetou plasmou idealizou a vida pode te dar uma rasteira eu tenho fé eu vou na direção que ela me aponta eu aprendo na dor eu aprendo no amor eu aprendo sempre eu não sei qual é exatamente o meu aprendizado nessa vida eu só sei que Gilberto Gil certa vez disse eu tenho fé em Deus num tamanho que se Deus for para o inferno e quiser que eu vá com ele eu vou e a gente precisa se alimentar sempre dessa luzinha que aquece o coração no momento de profunda angústia abandono e solidão ela empresta sentido a vida não vivemos um momento simples ou fácil é por isso que estamos aqui é a prova é o testemunho feliz daquele que encontrou um caminho feliz daquele que através do lar de Frei Luiz encontrou um propósito e uma oportunidade de refletir sobre existência e que a gente passe por essa turbulência sabendo que por mais espessa que for a nuvem no céu por mais ameaçadora que seja tempestade por mais que eu fique atemorizado pela chuva de relâmpago pelo ruído intermitente dos trovões a fé aponta o caminho de que acima daquelas nuvens espessas o sol nunca deixou de brilhar Jesus é o governador da terra Deus está no comando muito obrigado Rádio Rio de Janeiro há mais de 50 anos junto com você